Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Essa é uma lista das 10 maiores cidades do estado de Tocantins. Essa lista é por ordem crescente. Na décima posição, a cidade de Dianópolis, com uma população de 21.738 pessoas e fica a 316 quilômetros de Palmas. Na nona posição, a cidade de Tocantinópolis, com uma população de 23.119 pessoas e fica a 570 quilômetros da capital Palmas. E aí E aí E aí E aí Na oitava posição, a cidade de Guaraí, com uma população de 25.642 pessoas e fica a 180 quilômetros de Palmas. Na sétima posição, a cidade de Colinas do Tocantins, com uma população de 34.859 pessoas e fica a 274 quilômetros de Palmas. e fica a 274 quilômetros de Palmas. Na sexta posição, a cidade de Araguaquim, com uma população de 35.216 pessoas e fica a 601 quilômetros de Palmas. Na quinta posição, a cidade de Paraíso do Tocantins, com uma população de 50.360 pessoas e fica a 603 quilômetros de Palmas. Na quinta posição, a cidade de Porto Nacional, com uma população de 52.828 pessoas e fica a 52 quilômetros de Palmas. Na quinta posição, a cidade de Porto Nacional, na quinta posição, a cidade de Porto Nacional, com uma população de 85.523 pessoas e fica a 245 quilômetros de Palmas. Na quinta posição, a cidade de Porto Nacional, na quinta posição, a cidade de Araguaína, com uma população de 175.960 pessoas. Na quinta posição, a cidade de Araguaína, e fica a uma distância de 385 quilômetros e fica a uma distância de 385 quilômetros da cidade de Palmas. na quinta posição, a cidade de Palmas. Na primeira posição, a cidade de Palmas, com uma população de 291.855 pessoas e fica a 920 quilômetros da capital federal, Brasília. Essa população de todas essas cidades são do último IBGE 2018. 2019 ainda não saiu. Essa foi uma lista das dez maiores cidades por população do estado de Tocantins. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Não se esqueçam de curtir e compartilhar em suas redes sociais. Não se esqueçam de curtir e compartilhar em suas redes sociais. E aí